A comer é forte. A comer é forte. A comer é forte. Vai, entra, entra, Rish. Pega, doce. Aí, gente, vamos tirar a maquiagem do palhaço. Um, dois, três. Olha aí, deixa eu ver que horas são agora. Três horas da manhã. Rish, Rish, Rish. Ok. Acorda. Agora são três horas da manhã. Você sabe o que tem três horas da manhã, né? Sim. É o horário certo pra comprar palhaço. Palhaços. Então, acho que a gente deve comprar um palhaço, mas fala baixo, porque nossos pais não podem acordar. Olha aqui, tem vários palhaços. Tem o palhaço... A gente já comprou um palhaço, não é? Eu lembro de um palhaço que a gente comprou, então. Só que... Só que ele foi nesse... Eu lembro disso, mas o pessoal de casa tem que ficar, ó, silêncio e não pode falar nada pros nossos pais. Olha só, eu vi um anúncio esses dias de um palhaço famoso. Eu nunca tinha visto um palhaço desse. Um palhaço famoso, que é o YouTuber. Então, eu vou comprar esse palhaço, só que eu não sei. Se é verdade ou seja mentira, porque é da Deep Web. Então... Mas o que que ele tem? Qual que é os negócios que ele faz? Ele tem reclamações? Deixa eu abrir aqui. Palhaço famoso. Ele é um YouTuber muito famoso e tem várias ideias criativas. Só que... Tem uma questão. Esse palhaço tem um lado muito malvado, diferente do que ele é na vida real. Tem um lado malvado, ele. Mas eu acho que pode ser esse. Então, Richie, vamos apertar junto pra acompanhar esse palhaço. Porque a responsabilidade vai ser de nós duas. Então... 3, 2, 1... Pronto, gente. Palhaço comprado. Bom, gente. Agora já são 4 horas da manhã. Mas até agora, Richie... Até agora, Richie, o palhaço não apareceu. Escureceu. É, o quarto tá de Richie, tá de madrugada, né? Gente, até agora o palhaço não apareceu. Já são 4 horas da manhã, mas infelizmente até agora o palhaço não apareceu. Ô, Marjo, o que que você acha da gente ir lá fora? Não, lá fora não. Bora ir aqui na cozinha pra ver se ele chegou. Richie, eu vou ficar de boa, sabe? Porque eu tô com isso. Richie! O quê? Que barulho foi esse? Olha essas agarralhadas. Gente, escuta, escuta, escuta. Olha essas agarralhadas, gente. São agarralhadas de palhaço, gente. Esse barulho de palhaço, olha isso. Você tá ouvindo esse barulho? Tô ouvindo, amor. Então bora na cozinha, gente. Porque eu acho que o palhaço deve tá aqui pra minha casa. Silêncio, vamos fazer silêncio. Isso. Gente, vamos fazer silêncio. O que que eu ensinei pra vocês são aqui na hora da manhã? Olha a casa, olha a casa, silêncio. Olha isso, gente. E olha só, a minha janela tá fazendo barulheira do nada. Eu tô morrendo de medo. Mas olha só, a casa tá toda escura. Não tem ninguém, literalmente ninguém aqui, mas... Ixi, gente. Eu lembro de uma coisa. Logo quando eu fui dormir, gente, quando nós vamos dormir nossos pais e tal, eles deixaram a luz acesa. E eu tô achando que nossos pais vão por em casa também. Só deixa eu conferir uma coisa, gente. Deixa eu ir no quarto dos nossos pais pra ver se eles estão aqui realmente. Nosso quarto dos nossos pais, gente, aqui no fundo. Então, eu vou... Calma aí, Ixi, gente. Ixi, calma aí. Gente, esse é o quarto dos nossos pais, mas... Não tem nada aqui. Não tem nada. Não tem nada nem ninguém aqui, gente. E agora são quatro horas da manhã. Por que eles não pagam aqui? Eu tô achando isso muito estranho. Eles vão lá na cozinha pra nós ver se nós acham essas garrelhadas. Eu vou lá na cozinha que tem aparentemente uma avisa só acesa. O que eu tô saindo nessa casa? O que esses barulhos são esses de palhaço? Olha, gente, olha que tem uma avisa acesa. Olha, Ixi, gente. Também tem cabelo rosa, gente. Tem um cabelo rosa ali, ó. Gente, olha isso. Eu tô ouvindo alguma coisa com cabelo rosa. Pode ir lá. Calma aí, Ixi. E o nome que nós tínhamos comprado um palhaço famoso, eu acho que é esse o palhaço, gente. Só que eu tô com um pouco de medo, Ixi, Ixi, o que mais? Olha isso, gente. Tá com os famosos doces ali, isso, com cabelo rosa ainda. Mas vamos criar coragem, vamos lá, Ixi. Vamos lá. Ei, 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 ei. Vai acelerar o nosso? A minha comida acordou, Ixi. A minha comida acordou, Ixi. Vamos pro quarto. A minha comida acordou, Ixi. Entra, Ixi. Ai, meu Deus. Ixi, Ixi. Se esconde, se esconde, se esconde aqui. Vem, vem. Se esconde, gente. Gente, ele falou a minha comida acordou. A minha comida acordou, Ixi. Você sabia que acabou de acordar? A gente acabou de acordar, gente. Eu fechei a porta ali do quarto, mas eu espero que ele não encontre a gente. Eu espero que ele não encontre a gente. Estamos escondidos aqui agora do lado da cama. Ixi, Ixi. Vamos ficar em silêncio. Vamos ficar em silêncio, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Ixi, Ixi. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Rui, já passou um tempo. E o que você acha da gente lá pra ver o que ele tá fazendo? Porque ele deve fazer muita coisa. Bom, gente. Já faz em alguns minutos, né, Ixi. Já faz em alguns minutos que... Nós fomos lá na sala, então eu tô no palhaço. E agora parece que tá tudo em silêncio. Parece que tá tudo que gola. Tudo de casa e vamos. Ixi, olha só. Nós não podemos cuidar, tipo assim, gente. Só dentro do quarto, né, gente? Hoje ele ainda quer bebê. É, gente. Robson, deixa eu ficar de bebê pra gente cuidar. Então, eu acho que o certo da gente fazer, gente, é nós termos coragem e ir lá fora pra ver o que tá acontecendo. Então, vamos. Isso. Vai, Ixi. Vai, gente. Vamos devagar, devagar, sim. Ixi, Ixi. Ixi, vem aqui. Tem que fazer silêncio. Tem que fazer silêncio, gente. A gente, então, vamos ver o que é o último desses barulhos. Ai, meu Deus. Olha o que é do anjinho. Olha o do anjinho. Ei, palhaço, 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 palhaço. Palhaço, 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 palhaço. Deixa eu ver uma coisa. O que é isso? O que é isso? Forte. A comer é forte. A comer é forte. A Bibi. A Bibi, vem, gente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos pro quarto da pessoa, mãe, vem. Corre, corre. Corre. Gente, o palhaço veio aqui na porta. Mas eu preciso ir atrás do Rishi. Eu preciso encontrar ele, gente. Calma aí. Eu preciso encontrar o Rishi. Eu tenho certeza que ele tá escondido aqui dentro. Calma. Calma. Rishi, 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 Rishi. Você ia abandonando essa missão com o quarto da nossa mãe e você me deixou sozinho? Foi mal. Rishi, olha só. Você ouviu tudo o que ele falou. Ele falou o quê? Vamos ver se você prestou atenção. Eu vou comer o meu forte. E mais uma coisa, Rishi. A principal coisa que tava na mão dele. A ratinha. A ratinha é o quê? Bibi. Gente, a ratinha é Bibi. Tava na mão do palhaço. Gente. Rishi, Rishi, Rishi. Palhaço, o que você quer com a gente? Nós faltamos você na internet. Então você tem que ser bonzinho com a gente. Vai, palhaço. E eu já sei. Eu já descobri tudo. Se você tá falando que a colmeia é forte, você é o Nathão por aí, né, palhaço? Você é o Nathão por aí, né, palhaço? Não. Rishi, olha só, olha só, olha só. Temos um ponto. Eu descobri que quando a gente fala que ele anota por aí, ele se retrai. Ele fica com medo e ele vai pra trás. Então, levanta, let's go. Vem, 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 vem. Nós vamos fazer um plano. Vamos criar uma comida pra ele e vamos mudar pra ele, entendeu? Que a gente vai tentar sequestrar o palhaço e, tipo, tirar aquela tinta do rosto dele pra ver se realmente é o Nathão por aí. E tirar o cabelo. E tirar o cabelo também, porque eu acho que por trás daquela maquiagem é o Nathão por aí. E quando a gente fala que é o Nathão por aí, fica com medo. Então, com certeza é ele. Com certeza é ele. Então, qual vai ser o plano, Rishi? O plano é a gente falar Nathão por aí, Nathão por aí. Então, Rishi, de boa. Tá ligado. Mas calma aí, calma aí, Rishi. O quê? A casa, gente, tá vazia. Ui, mas o palhaço não tava aqui? Gente, a casa tá vazia. A casa tá vazia. Então, agora é a nossa chance. Agora é a nossa chance. Gente, olha só, Rishi. Vamos fazer aqui o nosso plano de pegar as arminhas rápido. Então, gente, aqui é o nosso esconderijo secreto de deixar as arminhas. Essa é a sua arminha e essa é a minha arminha, tá bom? E mais um plano. Nós vamos fazer um bolo, gente. Nossa mãe comprou um bolão pra gente mais cedo, pra gente tomar um café da tarde. Olha isso. Então, esse bolo, gente, nós vamos usar pra pegar esse palhaço famoso. Porque o palhaço não pode comer a Bibi. Por isso que nós vamos fazer isso com o nosso bolo. E mais uma coisa, gente. A gente acabou de lembrar que o Nathão por aí é uma bolo de chocolate. E esse bolo aqui é de quê? Chocolate. Então, gente, é a nossa chance agora de conseguir vencer isso. Porque nós achamos que é o Nathão por aí por trás. Então, bora seguir o plano. Então, abre o bolo, Rishi. Então, Rishi, já vai abrindo o bolo. Que aqui, ó, gente. Pra quem não sabe, isso aqui é um remédio pra pessoa dormir, entendeu? Então, eu vou botar duas botas desse remédio aqui. E eu acho que o Nathão por aí, ó. Vai fazer assim. Dormir na hora. Gente, mais uma questão. O palhaço tem medo de escuro. Então, o palhaço não gosta de luz. Então, vamos acender as luzes. Vamos acender tudo aqui, ó. Porque aí nós temos certeza que o palhaço não vai aparecer. Não vai aparecer, entendeu? Pode acender tudo. E agora, Rishi, é só jogar o remédio. Calma aí que eu vou abrir aqui, ó. Então, gente, eu vou pegar essa tampinha de remédio aqui. E vou colocar aqui, ó. Durante o bolo. Então, vou jogar só um pouquinho aqui. Vamos ver se foi tudo. Foi tudo, gente. Olha isso. Foi tudo, Xerê, Rishi. Olha como esse remédio fede, hein. Gente, esse remédio fede muito. Então, Rishi, vem aqui agora. Porque nós vamos apagar todas essas luzes. Vamos apagar tudo, ó. Gente, porque quando nós apagar as luzes, Nathão por aí vai aparecer. Nathão por aí, fantasiado de palhaço. Então, bora apagar tudo. E bora ficar escondido aqui, gente. Pega só, Rishi. Rápido, rápido, rápido. Mas, gente, mais uma questão. Vamos pegar esse bolo. Vamos colocar no meio da mesa, gente. Porque aí sim vai dar certo, entendeu? Porque se nós deixar o bolo escondido aqui, ó. Vamos botar esse bolo aqui. E agora sim, vamos se esconder e esperar o Nathão por aí. Vamos se esconder. Vai, vai, Rishi. Vai, vai. Bom, gente, nós estamos esperando aqui. Faz alguma coisa. Aqui tem um cinto aqui atrás. Pega, 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 pega. Pega esse cinto, pega esse cinto. Mas antes, Rishi, espera, espera, espera. Acendi essa luz aqui, pelo amor de Deus. Eu estou com medo. Acendi a luz, acendi a luz, acendi a luz. Agora sim. Vai, agora. Agora amarra, 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 amarra. Gente, agora é a nossa hora de amarrar. Vai, Rishi. Amarra, amarra, amarra. Amarra do cinto. Vai ver? Pega o cinto, pega o cinto. Pera aí. Isso, isso, isso. Faz um nó, faz um nó. Meu Deus, Rishi, você está fraco demais. É, estou fraco. Você está fraco demais. Estou muito fraco, estou usando. Você está fraco demais, Rishi. Estou fraco. Amarra, 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 amarra. Amarra, Rishi. Amarra, rápido, 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 rápido. Está bom, Rishi, está bom. E agora, gente, agora é a nossa hora de desmascarar, Rishi. Vamos tirar a maquiagem desse palhaço. E vamos descobrir se realmente agotou por aí. Vai, gente, vamos tirar a maquiagem do palhaço. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Se vocês querem ver aqui o palhaço sem máscara, assim, vem com isso de bater 10 mil likes e todo mundo se inscreve no canal. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Gente, olha isso. Gente, olha esse palhaço, gente. Olha esse palhaço, gente. Olha isso, olha isso. Gente, eu vou comprar um palhaço pela internet. Mas é disso. Já vai deixar o seu like, se inscrever no canal e activar o sininho, hein? Bora começar com o vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos comprar um palhaço na Deep Web, é isso mesmo. Eu e a gente vamos comprar um palhaço, gente. E vamos mandar entregar aqui dentro de casa. Mas nós queremos comprar um palhaço bonzinho e não um palhaço malvado, entendeu? Como vocês sabem, nós não temos sorte com palhaço. Ô, Rogê! Oi? Mas só tem palhaço malvado, não existe palhaço. Não, gente, existe palhaço bonzinho e eu espero que vai dar certo e nós vamos encontrar um palhaço bonzinho. E, bom, gente, aqui no site dos palhaços nós temos a vista de três palhaços. Isso mesmo, somente três palhaços. Então, vamos começar esse aqui, ó. O primeiro, gente, é esse aqui, ó. Sombrio, o nome do palhaço é Sombrio. Não sei, né? Palhaço sem graça, gosta de ficar sozinho, sem ninguém atrapalhar, além de ser chato. Então, esse aí já descarta, gente. Esse aí já descarta porque nós queremos um palhaço animado, igual nós falamos no começo desse vídeo. Vamos para o próximo. O nome desse palhaço, gente, é Riso do Abismo. Isso mesmo, gente. Riso do Abismo. E a história dele é o seguinte. Palhaço risonho. Aí. Palhaço risonho. Porém estranho. Gosta de assustar pessoas e se alimenta de barbas vivas. É, mas... Acho que esse não, esse não, esse não, esse não. Ah, tá. Esse não, esse não, esse não. E agora já vemos esses dois, agora tem o último. Opa, vamos ver esse aqui, ó. Palhaço brincalhão. Já melhorou a história. Palhaço que gosta de crianças, mas tem duas personalidades. E gosta de parquinho. Calma. Palhaço brincalhão. Palhaço que gosta de crianças... Sim. E gosta de parquinho, mas tem duas personalidades. Será que essas personalidades podem ser ruins ou bons? Eu acho que pode ser bons. Então nós podemos comprar esse aqui, então, né? Uhum. Calma aí, deixa eu cadastrar no cartão. Comprado, gente, que bate aí, gente. Comprocessão. Não, deixa eu ver que vocês compraram. O que vocês não comprou, gente? Vocês compraram seu bonização nosso. Olha lá, comprado. Vamos pro quadro, vamos ficar aqui com os dois. Vai pro quadro, com os dois, que é tipo. Gente, agora vai ter que funcionar isso. Vamos comprar, mas não tem nada, gente. Vamos pro quadro, agora. Gente, 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 gente. Acorda, acorda, acorda. Gente, olha isso. Nossos pais estão saindo de casa agora. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Nós acabamos de comprar o nosso palhaço e nossos pais acabaram de sair de casa. Olha lá. Olha lá, gente. Então já deve ter chegado, palhaço. Eu acho que ainda não, que nós não ouvimos nada. E olha isso, gente. Nossos pais acabaram de sair de casa. Eles acabaram de sair de casa. Então, Richard, vamos esperar mais um pouco, que quando ele chegar, com certeza vai bater na porta, entendeu? E eu tô ansioso pra ver como é que esse palhaço é. Eu tenho certeza que ele é igualzinho você. Então vai ser legal. Então, Richard, vamos ver. Richard, a campanha tocou, a campanha tocou. A campanha tocou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Ai. Ai, mas calma. Ai, meu Deus. Calma, calma. Mas calma, Richard. Isso parece meio estranho. Mas pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Oi, amigo. Qual é o seu nome? O nome? Eu não posso falar. Você não pode falar. Calma, Richard, relaxa. Mas eu trouxe vários brinquedos pra vocês. Tá dentro dessa mala? Aham. Então eu quero ver, eu quero ver. Vamos acender as luzes, que tá muito escuro. Ah, é verdade, Richard. Acende a luz, Richard. Porque senão parece só ficar com medo, olha. Parece não pode ficar com medo. Parece não pode ficar com medo, não. Vem aqui, palhaçinho. Palhaça. Palhaça. Calma, Richard. Calma. Porque você tá com medo. Porque você tá com medo, Richard. Relaxa, acende a luz, ó. Acende a luz, ó. Isso. Não, você não é amigo. Acende a luz, ó. Cadê os pais de vocês? Ah, nossos pais saíram. E eles não podem saber que a gente comprou você não, tá bom? Eles não compram aqui? Não. Eu vi que você gosta bastante. Eu vi que você gosta bastante de Paquinho também, né? Eu vou no Paques. Mas primeiro, eu gosto de brincar com as crianças. Ah, eu gosto. Seu mundo é Richard, a gente conhece. Ué, você não conhece? Eu amo muito. Ué, eu te conheço. Como assim, Richard? Eu vou fazer uma mágica com você. Você vai fazer mais que palhaça. Então faz, então faz. Olha isso, ó. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. O que é isso? Olha! Eu tirei isso do seu ouvido. Gente, olha isso, esse palhaço sabe fazer mais. Muito bom. E mais o que você quer fazer, palhaço? O que eu quero fazer? Eu amo Paques. Amo Paques? Você quer falar Paques? Aqui nós temos Paques. Eu também quero. Então vamos lá. Então vamos. Tenho certeza que você não pode falar o seu nome. Quando a gente encontra na U.E., qual foi o nome meu que vocês viram na U.E.? Hum, eu não lembro, eu não lembro muito das coisas. Mas tá bom, palhaço, eu já tô indo pra lá, num parque. Oi, gente, você acha que é muito confiável? Você acha que é muito confiável no parque? Vem aqui, rapidinho. Ó, eu acho que não é tão confiável não. Vamo, 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 vamo. Ai, tu vamo, 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 vamo. Ai, tu tá muito estranho, vamo, vamo, vamo. Bom, gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô achando um pouco estranho esse palhaço. E agora ele tá ali, ó, brincando com o meu irmãozinho, gente, ó. Mas eu acho que, gente, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tô achando um pouco estranho isso. Ei, ei, palhaço. Eu vou fazer o interrogatório comigo agora. Palhaço, 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 palhaço. Calma aí, rapidinho. Ô, Richie, você tá gostando dele, né, desse palhaço? Eu tô gostando muito. Mas olha só, palhaço, eu queria ter uma conversinha com você. O quê? Por causa que se você tá brincando com o meu irmão, eu preciso saber mais detalhes sobre você, fechou? Depende. Palhaço, a primeira coisa, eu quero saber o seu nome. Não posso falar meu nome. Mas por que não, palhaço? É proibido. Proibido, ai. Então tá bom, quantos anos você tem? É, qual a sua idade? Eu tenho 158. Eu tenho 20 anos. Ô, Richie, calma aí, ô, palhaço, rapidinho, fica aí, rapidinho, que eu vou falar com o meu irmãozinho aqui, rapidinho. Ele disse que... Ele falou 150 anos. Ele falou 150 anos, Richie. Calma aí, Richie, olha só. Eu tô achando que nós fizemos uma péssima notícia. E agora nós fizemos uma péssima esposa, Richie. Ô, Richie. Ai, vocês gostam de brincar? É, calma aí, palhaço. Ô, Richie, será que é melhor a gente sair daqui de casa? Ô, Roger, e lembra que eles tinham falado que tem as opções dele, que ele tem vezes que... É, tem duas personalidades. É, tem duas personalidades. Ó, gente, eu acho que essa talvez seja a outra personalidade dele, ó, gente. Eu acho que é a raiva. Olha isso, gente. É o quê? É o quê, palhaço? Não quero afastar. Ô, palhaço, mas você é um palhaço. Richie, vem cá, Richie. Richie, Richie. Não. Ô, Richie, calma. Palhaço. Não, não, palhaço. Para. Richie, corre. Corre. Corre, Richie. Fica aí, palhaço. Calma, Richie. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Richie. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Entra aqui dentro, tem aqui dentro. Entra, entra, entra. Gente, olha o palhaço, gente. Gente, olha isso. Gente, olha esse palhaço, gente. Olha esse palhaço, gente. Olha isso, olha isso. O que você quer com a gente, palhaço? O que você quer com a gente? Palhaço, palhaço, você não era bonzinho, você estava lá na legenda que você ia palhaço brincarão. Nós queríamos um palhaço brincarão. O que aconteceu? Você tentou atacar a gente. Vamos com a paciência. Você fez isso sim. Isso sim, você fez isso sim. Deixa de ser mentiroso. Você fez sim isso, palhaço. Eu nunca falei isso. Claro que você fez, palhaço, isso. Você está muito estranho. Ô, Richie, eu estou achando esse palhaço muito estranho. Muito estranho mesmo, gente. Espera. Esse palhaço era bonzinho, ó, gente. Cadê ele? Ô, Richie, cadê esse palhaço que estava aqui agora? Cadê esse palhaço, velho? Será que ele não está invisível? Mano, ô, ô, na moral, isso aqui está muito estranho, gente. Isso aqui está muito estranho, olha isso. Richie, Richie, cadê o palhaço? Richie, vamos ver. Calma, 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 calma. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Ele deixou a mala dele. Gente, ele deixou a mala dele. Ele deixou a mala dele, isso mesmo. O que será que deve estar na mala dele? Richie, eu não sei. Gente, olha isso, está a mala do palhaço aqui. Olha isso, cara. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, Richie. Está cheio de poeira ainda. Como é que uma mala de uma pessoa vai estar cheio de poeira assim, Richie? Como uma mala de uma pessoa vai estar com tanta poeira assim? Abre, Richie, para nós vermos o que tem medo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma, Richie, gente. Algodão. O que? Isso é a coisa que corta, Richie. Isso é a coisa que machuca. Nem consta isso. Algodão. Baralho. Dado. Uma. Isso. Meu Deus, gente, olha isso. Richie, vamos fechar. E ainda pegou? Olha isso, gente, esqueleto. Esqueleto, gente. Richie, vamos fechar e vamos subir para casa agora. Fecha isso aí, fecha isso aí. Fecha essa mala direito. E vamos subir para casa agora. Então, bora, Richie, entrar em casa com essa mala agora, gente. Richie, nossos pais estão em casa. Ai, meu Deus, e agora, gente? Nossos pais estão em casa, gente. Oi, papai. Oi, mamãe. Oi. Onde nós estávamos? Nós estávamos passeando. Nós estávamos passeando. Essa hora? Essa hora, essa hora. É. Vamos fechar a porta, gente, porque daqui a espera se aparece de novo. Vamos fechar essa porta aqui logo. É. É, nada não, nada não. Vem, Richie. Vem aqui, Richie. Não, nós vamos dormir. É nossa, que eu comprei, entendeu? Vamos dormir, Richie. É. Não, não, não. Vamos aí. Eu vou dormir. Tchau, amanhã eu te explico. Richie, Richie, Richie. Fecha a porta. Fecha a porta. Vai, vai, vai. Fecha a porta, Richie. Vamos dentro agora. Richie, aquele palhaço estava muito estranho. Gente, aquele palhaço estava muito estranho. Claro que ele não vinha atrás da gente. Eu te falei, Richie, não foi? Não, mas também a gente estava com muito coisa na cama. Gente, muito... Calma, 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 Richie. O que é isso? Que barulho foi esse? Ah, não, gente. Calma. Ah, deve ser nossa mãe. Nossa mãe, gente. Com certeza é nossa mãe. Richie, que barulho é esse que está acontecendo, gente? Ai, meu Deus. Gente, não, não, não. Richie, Richie, Richie. Richie, acorda. Bom, galera, no meu canal, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e eu vou mostrar um negócio que eu ganhei do meu aniversário. Mas, gente, já vai deixando o seu like e inscrevendo no meu canal. E, bom, gente, o presente de aniversário do Richie é esse. Não é não, Richie. Não é não. Why? É a bicicleta, Richie. Gente, essa bicicleta, ela tem banco, ela tem freio, ela tem isso daqui para controlar, ela tem roda, ela tem mais uma roda e também ela tem isso daqui, ó, para acelerar ela. Acelerar, Richie, a gente tem certeza que vai acelerar. Mas, olha só, eu quero saber de uma coisa. Está todo mundo aqui querendo saber de uma coisa. Você já sabe andar nela, Richie? Não. Não sabe muito bem andar nela? Olha só, você sabe que quando a gente era criança, nós éramos profissionais em quê? Em quê? Em quê? Eu não sei fazer nada. Ah, mas era profissional, gente, de andar de bicicleta, entendeu? Eu já caí várias vezes. Não, mas como a gente são os nossos irmãos, a gente vai ensinar a ir andar de bairro. Que irmão serve para isso, né, gente? É, mesmo nós, não sei, é um bom, gente. Andando de bicicleta, nós vamos ensinar a ir. Então, ó, vamos, assim, ó. Aqui, ó, o freio. Ó, fala, 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 tudo de tudo. Essas rodinhas aqui, gente. Isso aqui é Nutella. Não precisa, vamos tirar essas rodinhas. Precisa assim, precisa assim de rodinha. Pode deixar a rodinha aí, pode deixar a rodinha aí. Precisa de rodinha assim. Estadouro, senão ele vai cair. Fim, você nem sabe andar de bicicleta. Então, gente, vamos começar o desafio fazendo o quê? Descendo uma ladeira. Descendo essa ladeira aqui, ó. E a ladeirinha é pequena, ó. O que é mais fácil, gente, para você ir aprendendo a bicicleta, que é descendo um novo. Porque ou você aprende, ou você leva... Ou você leva uma queda grande, então. Mas olha só, você quer ensinar a ir andar, mas e você sabe andar? Isso aí, ó, Fim. É, gente, pelo jeito, ó. Ele não sabe, não tá sabendo muito andar, não. Você tá péssimo de professores. Então, gente, o Richie vai fazer o seu primeiro desafio agora, que já é descer esse morro. Porque criança raiz faz assim. Criança raiz não aprende no reto. Criança raiz aprende no morro. Então, como o nosso irmãozinho é uma pessoa bastante raiz, né, Richie? Não, você é bastante raiz. Então, ele vai descer esse morro aqui. Primeiro, tem que saber onde é o Freio. Onde é o Freio? Onde é o Freio aqui? E esse aqui é o quê? Esse aqui. É o Freio também, né? É o Freio também, né? É o Freio. É o Freio, uai. Mas tipo, se for de emergência, eu ia apoiar os dois. Então, fechou, então. Pode soltar. 3, 2, 1, foi! Vai, Richie! Vai, Richie! Vai, Richie! Vai, Richie! Vai, Richie! Vai, Richie! Ai, meu Deus, gente. Calma, 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 Richie. Calma, Richie, calma. Que agora sai um pouquinho do controle, gente. Bom, gente, saímos do morro agora. Tamo na reta. Que aqui na reta é melhor do que no morro. Então, é melhor ser Nutella, Richie, do que ser raiz e se machucar todo, se quebrar todo. Então, já tamo aqui ensinando ele a andar. Já tá vindo uma moto ali, ó. Já tá vindo uma moto ali, ó. Vai de boa, vai de boinha, porque senão, fi... Por Deus. Vocês vão acabar com tudo. Ó, gente, o Richie tá dando seus primeiros passos aqui, ó. Tá igual criança recém-nascida quando tá aprendendo a andar. Tá dando seus primeiros passos aqui, ó. Richie, de página. Desculpa, Richie, de chiné, ó. Vai, gente, não é seu avô. Vai, Richie. Vai, Richie, de página. Desculpa, por favor. Vai. Vai, Richie. Gente, vamos precisar de dar um empurrinho. Vamos, vai precisar de uma mão amiga. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ó, fi. Vai que já tá andando sozinho praticamente de aula. Em poucos minutos de aula, já tá andando de bicicleta. Olha isso. Vai, Richie. Olha isso, gente, ó. Eu acho que já tá andando. Meu Deus, meu Deus. Richie, de vão. Então, vamos, vamos com calma. Vamos com calma um pouquinho. Ó, gente, só foi ele pegar o chinelo que realmente ele tá andando melhor. Com o chinelo. Agora no morro vai dar uma enfraquecida. Vai dar uma enfraquecida. Então, vamos, Richie. Vamos, 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 vamos. Bora. Bora, Kinho. Anima aí, meu filho. O Kinho tá cansado já, gente. Vamos. Eita, gente. Calma aí, gente. Tá meio difícil aqui. Vai, Richie. Vai. Vai, 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 vai. É, Richie. Eu acho que tá... É difícil. Melhor você parar aí e nós levar a bicicleta pra mim. Bom, gente. Agora vamos apostar um racha com o Richie. Pra ver se a bicicleta ganha ou os seres humanos ganham. Então, vamos apostar. Pode ser um negócio? Hã? Depois, olha aqui, ó. Você já é, você já tá profissional nisso. Bom, gente. Vamos apostar esse racha agora em 3, 2, 1... Bora, 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 bora. Ô, Richie. Ô, Richie. Calma aí que eu acho que é melhor esperar um pouquinho ele que ele tá muito mais. Ô, gente. Gente. Eu acho que essa bike aí não tá servindo de nada, não. Nem. O que você tá fazendo da sua vida? Se você não tá conseguindo ganhar da gente agora, imagina de carro. Você não vai conseguir ganhar da gente, não? Kinho, 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 Kinho. Check, 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 Kinho. Kinho, 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 Kinho. Olha só, olha só. Olha só, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tenho um desafio pra você. Diz. Eu sei que vocês estão fazendo uma dupla, não é? Uhum. E se nós apostássemos um racha? Um racha, mas a gente já tá fazendo racha. Mas um racha de verdade. Um racha de verdade. Um racha valendo. Você tá pronto, Richie? Um racha valendo. Você tá pronto, Richie? Mas, olha, eu tô perdendo, meu filho. Eu tô com a bike, né? Mas você tá com Kinho. Olha a blusa dele. Essa blusa aqui é de corredor, ó. O Kinho já foi campeão. O Kinho já foi campeão. Ele é mestre em ganhar as coisas. Fechou? Eu não apostei esse racha. Vai. Mas tem um porém. Se você perder, a bicicleta é minha. Que? Se você perder, a bicicleta é minha. Pode ser. Tá bom, a bicicleta é minha. Richie, será que realmente a gente vai ganhar esse desafio? Eu acho que não, porque olha quem tá vindo. Olha o que tá vindo ali. Meu Deus. E aí, gente? Roubei o carro do Rob Sobel pra participar desse racha. E aí, gente? Você não precisa fazer um racha de qualquer carro, né? Será que o Richard vai vencer esse racha? Eu acho que não. Será que você vai vencer de liso? Eu acho que não. Vocês sabem que eu vou ganhar esse racha, né? De vocês, né? Vocês sabem que já era pra vocês, né? Vocês sabem que essa bicicleta já é minha, né? Não. Vamos lá. Então, vamos, gente. Gente, eu vou deixar eles passarem na frente, entendeu? O que eu sei que eu vou ganhar essa, entendeu? Vou deixar eles passarem na frente. Então, gente, vai ser no 3, hein? 1, 2, 3. Gente, olha o que eu pedi. Vocês são muito devagarinho. Agora eu vou passar. Ah, ah. Ai, gente. Gente. Richard. O que é isso? Richard. Acorda. Não, quem quer vai entrar com as coisas, eu vou pro hospital. O que aconteceu? Gente, Richard. Vem, vem, vem. Richard, chama a ambulância. Tinha uma ambulância. Tá bom, não, não, não. Vai, vai, corre, corre. Gente, aconteceu. Vai, vai, corre, corre, corre. Richard, Richard, Richard. O que você fez pro meu filho? O que você fez? Eu acho com ele. Gente, o Richard acabou de chegar do hospital, mas o alinhinho está todo machucado. Richard. Richard, 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 Richard. Acorda, Richard. Ele já falou alguma coisa, mãe. Tá, tá. Richard, Richard. Olha, já estou muito machucado. Você está muito machucado. Você está muito machucado. É, Richard, eu sei o que eles pedem desculpa, porque não foi porque era a gente que estava brincando, mas infelizmente aconteceu esse acidente. E a minha bike não está bem... Sua bike? A gente, infelizmente, você perdeu sua bike, a sua bike foi destruída. Você não fez isso. Você vai ver quando eu ficar muito bonita. Roger, eu não acredito que você fez isso, Roger. Eu queria muito a minha bicicleta, só que você agora destruiu a minha bicicleta, Roger. Você entende? Você destruiu a minha bicicleta e você vai ter que comprar outra agora. É, Richard, mas infelizmente eu estou sem dinheiro. Arruma um jeito. Bom, gente, o Richie está via dormindo, tá vendo? Porque ele está doente, mas olha só. Eu vou fazer o possível para comprar outra bicicleta dele. Mas eu só vou conseguir fazer isso, só vou conseguir comprar outra bicicleta para o Richie se esse vídeo bater 40 mil likes. Isso mesmo. Então, já deixa o like aí e vamos bater a meta de... E vamos bater a meta desse vídeo bater 40 mil likes. Porque se esse vídeo bater 40 mil likes, eu vou dar outra bicicleta para o Richie. Tadinho, olha lá, gente, como é que ele está. Tira a máscara do Zen, tira a máscara do Zen, tira o... Fala, galera, no meu canal hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal para vocês. A gente vai tirar a máscara do Zen finalmente. E eu não consigo fazer isso sozinha, então eu vou chamar o Roger. Com certeza isso vai dar certo. Então, vamos embora, gente. Nós vamos tentar achar o Zen novamente, para ver se a gente consegue revelar o rosto dele. Isso mesmo, gente. Então, bora lá. Eu acho que a primeira opção que ele possa estar, talvez, seja na quadra. Porque na quadra tem parquinhos, hein, gosta de pegar crianças. Então, talvez ele possa estar lá, a primeira opção. Roger, tem uma pista ali. Aonde? Ali, ó. Eita, gente. Realmente o Richie falou que tem uma pista aqui, ó. E olha isso. Do nada, do nada, do nada, uma varinha vermelha. E se está indicando para lá, ó, ali é a quadra. Então, olha isso, olha isso, Richie. Olha. Se está indicando para lá, deve ter alguma coisa a ver, gente. Então, com certeza, nós vamos ir lá para averiguar se nós achamos o Zen. Gente, e ainda é de coração isso daqui. Isso daqui está muito suspeito. E geralmente, gente, é o Zen que vem atrás da gente. Mas hoje, hoje vai ser diferente. Hoje isso vai mudar. Hoje nós que vamos atrás do Zen, não o Zen que vai vir atrás da gente. E parece que a gente está sabendo que a gente está aqui, porque olha aqui, ó. Está piscando. Então, a gente pega isso aqui, ó. Manda embora. É, mandou embora. É isso que eu faço com as coisas do Zen. É mesmo? Então, bom, gente. Já entrei no carro aqui agora. E bora partir para a quadra. Richie, você está com medo? Ô, Rodrigo, eu perguntei isso várias vezes. Você sabe dirigir? Richie, eu sempre dirijo bem, entendeu? Você pode confiar em mim. Mas olha só, eu quero saber se você que vive num parquinho, você tem alguma opção de onde o Zen possa estar. Eu acho que ele deve estar... Já sei, naquela parte da piscina. Então, gente. Porque lá na quadra tem piscina, tem parquinho, tem quadra. É óbvio que tem quadra, né? Então o Zen pode estar em algum desses lugares. Bom, eu espero. Nós ouvimos mensagens. Nós recebemos uma mensagem que viram o Zen lá por perto. Então, por isso que nós estamos indo lá também. Então, bom, gente. Acabamos de chegar aqui na quadra. E eu vou confessar para vocês que eu estou com um pouquinho de medo, Richie. Eu também estou com muito medo, gente. Mas por quê? Olha a quadra. Olha isso, gente. Se liga só como que está a visão aqui da quadra. Está muito sinistro. Está muito escuro. Tudo escuro, entendeu, Richie? Então, bora descer, gente. Ô, vai. Está fazendo um barco estranho. É, gente. Aqui está bem sinistro. Então, Richie, olha só. O primeiro passo. Vamos fazer o primeiro passo aqui. O primeiro passo, gente. Como está tudo escuro, vamos acender esse lugar. Então, vamos tentar ir rapidinho ali dentro, gente. Que é ali que acende, ó. Gente, eu sou o Flash, quer ver? Um, dois, três e já. Cadê o Richie? O Richie é literalmente o Flash. Então, gente, bora entrar. E olha só, Richie, Richie, Richie. E vai devagar. Vai devagar, porque nós vamos saber se tem alguma coisa aqui dentro. Isso aí é o Richie. Olha aqui, ó. Gente, olha só como aqui tem erro. Olha isso legal, olha isso. Então, eu vou pegar aqui e acender todos os luzes aqui, gente. Porque eu estou real com muito medo. Vou aqui, ó. Mas eu vou acender. Vai acender as luzes da quadra, ó. Não acendeu. Gente, não acendeu nada. Calma. Calma. Olha, gente. Eu não estou conseguindo acender as coisas. Como é essa? Então, gente, bora dar mais uma averiguada aqui nesse terreno, entendeu? Vamos ver se tem alguma coisa por aqui, Richie. Vem aqui, ó. Eu vou te mostrar um lugar que é secreto, entendeu? É secreto. Olha isso, gente. Aqui tem simplesmente uma salinha, ó, gente. De criança. Olha isso. Se liga. Aqui é simplesmente uma salinha de criança, ó. E aqui é um lugar muito próprio para ausentar, entendeu? Porque aqui tem muitos brinquedinhos, tem muitos ursinhos. Muitos cadernos, tá vendo muitos livros. Olha isso. Então, olha isso, gente. Isso tá muito estranho. E, gente, o segundo lugar que tem aqui é a academia. E eu já sei a senha. E, para quem não lembra, o Zen já apareceu na academia uma vez. O Zen já apareceu na academia uma vez. Gente, o Zen não sabe assim, é? Gente, eu ouvi um barulho ali embaixo. Richie, eu tô ouvindo um barulho ali embaixo. Gente. Na porta. Eu tô ouvindo um barulho ali embaixo. Richie, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente. Eu acho que eu ouvi um barulho ali fora. Eu não vou nem olhar na academia. Gente, eu não vou nem olhar na academia. Porque eu ouvi um barulho ali fora. Vamos. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali. Vem, bem. Vai, Richie, vai, Richie. Vai, Richie. Richie, calma, 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 calma. Vai de boinha, vai de boinha, vai de boinha. Vai devagar, devagarzinho. Gente, eu ouvi um barulho aqui por perto. Mas olha só. Parece que ali na porta, ó, não tem ninguém. Aparentemente ali na porta não tem ninguém. Vamos olhar os parquinhos ali, gente. Pra nós ver se encontra alguma coisa. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa no parquinho. Bom, gente, agora vamos pro parquinho, entendeu? E olha só. Richie, eu achei uma coisa muito estranha, Richie. E eu também achei o balanço tá... O balanço tá balançando... Richie, Richie. Richie. Isso não é um sapatinho de uma criança não, né? É sim, é um cropped. Richie, eu acho que esse nome tá um pouquinho errado, né? É um cropped. Richie, isso aí é um sapatinho de uma criança, gente. Em que ocasião iria aparecer um sapatinho de criança no meio do parquinho? E tá com cheio de zen. Richie, você tá com cheio de zen. O balanço tava balançando agora, gente. Agora o balanço tá parado. Então foi alguém que pode ter balançado esse balanço. Oi, Richie. Oi, Richie. Olha ali. Aqui não tem nada, Richie. Olha na frente! Ai, meu Deus! Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Richie, vem aqui. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. Vem, vem. Vai, vai, vai. Eu vou pôr um bolo. Ele tá ali com o sapatinho. Mas nós queremos revelar o nome dele. Richie, Richie, se liga. Vamos subir agora na casinha. Sobe. Sobe na casinha que ele vai ver. 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 a gente olha isso aí eu usei gente vai chegar na chance agora a chance vai tirar a máscara dele tira a máscara do zay vai você tirou a máscara dele mas cadê o noutinho vai atrás o noutinho gente vai atrás o noutinho vem aqui noutinho vai pegar o carro gente vai pegar o carro então corre gente vamos entrar no carro e bora atrás do zay bora atrás do zay gente eu acho que o zay com certeza deve tá indo pra nossa casa também então gente agora vou atrás do zay e olha só como esperado a gente olha o zay todo mundo gente que o robson tava em casa também olha o carro dele o robson tava em casa então nós precisamos avisar todo mundo nossos pais e o robson também então gente bora logo entrar em casa e avisar todo mundo eu preciso fechar a porta aqui pra te falar uma coisa o zay tá de volta me tira e eu acho que ele tá vindo aqui pra casa não e mais uma coisa o zay é o noutinho o que o noutinho como você descobriu isso que eu acabei de descobrir isso não você tá tronando a gente não foi ele tá vindo aqui pra casa agora ele tá vindo imediatamente e falo pra eles que é verdade isso é verdade isso o noutinho tá vindo aqui pra casa que o noutinho é o zay que isso mas a gente conhece o noutinho e agora tem uma questão que questão que nessa hora ele pode ter pegado o robson como o robson fez cirurgia eu acho que ele deve ter ido atrás do robson gente então o robson sumiu então se você sabe onde que ele ta deixe o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo e eu sou o rígido porque hoje também ta tendo show dos rosas só que não na nossa cidade então o robson não vai poder ir com a gente por causa disso mas nós três vamos lá comparecer no show da kichi da mini e vamos ver se nós vamos encontrar algum de vocês lá também então já vai deixando aquele like se inscrevendo no canal e lembrando o rígido bateu 4 milhões é isso mesmo gente somos 4 milhões 4 milhões vou jogando na piscina agora ai acabou o show da kichi bom gente já estamos no caminho aqui partindo já pro show da kichi da mini né se inscreve no né gente ele olha só quem esta dormindo Vamos chegar aqui. Ó, fala pra nós. Já chegamos aqui. Estamos em uma fila aqui. Esperamos. Let's go. Vai ser um lugar lá, gente. Mas já estamos aqui esperando. Eu tô muito ansioso. Eu quero ir logo. Vamos ver se você tá ansioso mesmo. A gente tá aqui no show da fila. Vamos ver, né? É o que você vai ver aqui. Bom, a gente tá agora. Bora esperar. Vamos esperar aqui. Começaram aqui. Vai esperar logo. Só esperar começar. Já, já. Tá começando o show deles. Então, let's go. Bora aqui, ô. Já tá começando, gente. Já tá começando o show da Ximine. Bora, gente. Ximine. Let's go. Vamos ver como é que vai ser esse show. Olha como é que vai. Olha como é que vai ser o show da Ximine. Tchau. Tão bonito. Mano. Eu conheço um cara tão legal. Quixa, ele é amigo do FedEx. Preciso falar de outra coisa. Mano. Tipo assim, de repente, ele é diferente. Pula, não é. Olha, gente, agora parece que ele vai tentar conquistar ela. Que legal. Aparentemente ele vai conquistar ela. E você? Eu tô. Você? Quer dizer, você tá linda hoje. Sápia! Mas, você acha? Na verdade, eu acho que você tá linda todos os dias, né? Eu sou toda. Oi, tia, tia. Eu tava pensando aqui comigo. O quê? Obrigada. Obrigada. Ó, a gente, agora o argentino foi. Eu tô pensando. Não vai aprender. Eu tô pensando. Onde está a Kisha, gente? Ali! Eu preciso se contar o negócio O que está acontecendo? O que será? Vamos ver esse carro O que vai acontecer, gente? O que é? O que é? O que você acha? O que você acha? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Olha a sua opinião aqui, gente O que vai acontecer? Eu não sei que ela é burrada O que vai acontecer? 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 Não, 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 não. A carinha do Kinho esperando o beijo Tá esperando o beijinho Aprendeu? Não é assim que você faz Só um beijinho O que vai acontecer? É, aparentemente a Minnie estava certa, né? Será que é muito difícil recuperar o coração quebrado? Não! Não! Já é isso, gente Blu, Deus Não, 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 não. Não grata, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não grata, não, não... Gente, eu acho que ele vai conquistar ela, galera Eu acho que ele vai conquistar ela Olha isso, gente Agora ele tem estudando Mas por muitas horas já estão estudando Já faz mais 4% de energia na aula gente na aula olha gente oi gente agora é o momento que eles gravam com o Instagram o povo de BH não gosta da gente a gente está aqui em BH só que ninguém vê nós que me escola nós que me escola nós que me escola nós que me escola é aqui o que é a minha nossa decisão da mulher do meu pulão e agora a gente já está não chegando no cavalo e agora a gente já está não chegando no cavalo que eu me desculpe a gente vai com o camarim estamos chegando no cavalo aí gente estamos aqui com o Tinho conseguimos chegar no cavalo com ele gente foi um rolê do caramba mas conseguimos chegar aqui ó esse aqui é o final do show onde a Kishmini lançou a escola inteira a gente está todo frio todo mundo cansado gente a gente já está pedindo socorro é Deus entendeu Deus me ajuda me manda o merdinha que eu não sei mais onde eu vou tirar eu faço aquele miguezinho assim ó aí terminou a música aí ó mas é muito bom quem não foi ainda tem que ir no show deles que é muito bom quem caiu? não sei quase caiu não tinha coisa que caia porque tem alguns palcos que eles são encerados eles fazem polimento no chão não tem eles não é esportivo não tem eles com o lixo aqui e embaixo não tem a referência mas eles mandam muito bem gente mandam muito bem dançam muito bem também todo mundo aqui ó então todo mundo de parabéns viu amamos o show e queremos participar de outro show também vamos vir em outro show também você que é legal né bom a gente então agora já estamos aqui no carro entendeu o show foi maravilhoso foi muito bom gente elas foram muito educadas pra gente muito atenciosas entendeu a gente vai finalizar esse vídeo